A Franja da Encosta A Lua e a Estrela Anel de Turquesa Os átomos todos dançam Madruga, é luz neblina Crianças cor de romã Entram no vagão O Oliva da Nuvem Chumbo ficando Pra trás da manhã E a seda azul do papel Que envolve a maçã As casas tão verde e rosa Que vão passando Ao nos ver passar Os dois lados da janela E aquela num tom de azul Quase inexistente Azul que não há Azul que é pura memória De algum lugar Teu cabelo preto Explícito objeto Castanhos lábios Ou pra ser exato Lábios cor de açaí E aqui trem das cores Sabe os projetos Tocar no central E o céu de um azul Celeste, celestial Tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto